Eu nunca te perdi, eu não entendi mais Vi o mundo do céu, fiz que tudo cai Leite e a coroa, doces que me perdi Os pés do chão, tanto eu abri-mão Que hoje eu me entendi, só eu não te dar É do tom de flor, o salão de flor É de cortar Eu cheio a força de amar O amado é querente pra mim Eu preciso lembrar, bebê Antes de tudo, já deu muito bem Eu quis nunca te dar, tanto que for cheia Fazer de teus pés, ondas pra levar Deixa de esquentar Todos os meus tomes Sei tanto, só creio que você me quis em todo lugar Me encargo lá, no meu coração Eu queria, eu queria, eu queria, eu queria, eu Eu me queria, eu queria, eu queria, eu queria, eu quero, eu vou, eu vou A gente tem que amar Quando eu vejo o Senhor Os dias que eu me vejo só São dias que eu não encontro mais E mesmo assim eu sei também Eu sei que eu não encontro mais A CIDADE NO BRASIL